RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. Nesta aula, vamos resolver um exemplo sobre integral de linha. Para começar a pensar neste exemplo, vamos dizer que eu tenho uma função f que seja igual a x vezes y, e que, além disso, a gente tem um caminho, uma curva no plano . Eu vou definir minha curva fazendo x ser igual ao cosseno de t e y sendo igual ao sen . A gente precisa agora definir quais são os limites de t. Eu vou começar em t sendo igual a zero, ou seja, vou colocar aqui que t é maior ou igual a zero, e aí vou com t até π sobre 2, ou seja, vou fazer com que t seja menor ou igual a π sobre 2. Se fosse em graus, isso seria 90 graus. Enfim, esta é a nossa curva. E, claro, você já deve saber que tipo de curva ela será, não é? Vamos desenhá-la aqui para a gente ter uma visualização um pouco melhor. Para isso, eu vou desenhar aqui o plano . Aqui é o meu eixo y e aqui é o meu eixo x. Assim, quando t é igual a zero, x vai ser igual ao cosseno de zero, e o cosseno de zero é igual a 1. Já y vai ser igual ao seno de zero, que é zero. Assim, quando t é igual a zero, temos x sendo igual a 1, que é o cosseno de zero, e y sendo igual a zero, que é o seno de zero. Sendo assim, estamos aqui. Como eu disse, isso é quando t é igual a zero. Agora, quando t é igual a π dividido por 2, teremos o quê? O cosseno de π dividido por 2 é zero. Já o seno de π dividido por 2 é igual a 1. Sendo assim, estaremos no ponto . ou seja, estaremos nesse ponto quando t é igual a π dividido por 2. Agora, podemos ver que o que desenhamos é o primeiro quadrante do círculo trigonométrico. Com isso, quando t é igual a π dividido por 4, ou 45 graus, nós vamos ter tanto x quanto y sendo a raiz quadrada de 2 sobre 2. Você pode tentar fazer isso com outros valores de t, mas o que nós vamos acabar tendo é uma curva que se parece com isso aqui. Teremos o lado direito superior do círculo unitário, em que o raio é igual a 1. Nós vamos nos movimentar nessa curva começando em t igual a zero e indo até t igual a π dividido por 2. Enfim, essa será a nossa curva. Mas a nossa intenção aqui não é somente fazer o gráfico de uma equação paramétrica. O que nós queremos é erguer esse plano aqui para fora desse tipo de base e subir para essa superfície. Vamos tentar fazer isso aqui, ou pelo menos tentar visualizar. Vamos utilizar essa representação tridimensional que eu coloquei aqui para que a gente visualize o que eu estou querendo fazer. Aqui, eu fiz o gráfico dessa função e estou mostrando duas visualizações diferentes. Nessa primeira, nós temos o eixo x aqui. Aqui atrás, nós temos o eixo y e o eixo vertical é o eixo z. Aqui, temos um valor igual a 2 e aqui no meio temos um valor igual a 1. Essa é a representação gráfica. Assim, se a gente fosse demarcar a forma no plano x, y, teríamos algo mais ou menos assim. Isso é o que teríamos no plano x, y. Agora, olhe aqui ao lado. Temos exatamente o mesmo gráfico. f sendo igual a x vezes y. Essa figura representa f sendo igual a x vezes y. Na realidade, ambas as figuras representam essa função. Eu só girei um pouco aqui. Nessa situação, aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Para ter essa visualização, eu girei no sentido horário. Se a gente fosse desenhar essa curva aqui nessa representação, quando t é igual a zero, nós temos x sendo igual a 1. E aí, alterando t, a gente forma o círculo trigonométrico, ou pelo menos 1 quarto do círculo trigonométrico, como a nossa representação que a gente fez abaixo. Assim, quando t é igual a π dividido por 2, nós vamos estar aqui. O que a gente quer fazer aqui é determinar a área da figura que é formada entre a base no plano x, y e essa superfície. Por exemplo, a gente pode levantar uma região a partir dessa curva até f , se a gente criar linhas desde a base até f . Assim, teremos uma espécie de parede, por assim dizer, que vai se parecer com isso aqui. Eu vou sombrear essa área para que pareça um pouco mais concreta. uma espécie de parede que se parece com isso aqui. Fazendo isso, a base vai ficar abaixo do teto, mas essa parede aqui vai se parecer com isso, sem sombra de dúvidas. O que a gente quer aqui é determinar a área dessa figura, onde a base é definida por essa curva e o teto, a parte superior, é definida por essa superfície aqui, que eu desenhei e coloquei em duas posições diferentes. Para isso, a gente vai pegar aqui pequenas variações nos comprimentos de arco e aí multiplicar pela altura em cada ponto. Essas variações serão chamadas de ds e a altura vai ser exatamente o f naquele ponto. Aí, nós vamos pegar a soma infinita dessas pequenas áreas, começando em t igual a zero e indo até t igual a π dividido por 2. Fazendo isso, nós vamos ter a área disso aqui. Mas como nós podemos fazer o cálculo para obter essa área? Para determinar essa área, preciso calcular a integral indo de t igual a zero até t igual a π sobre 2 de f . Ao invés de escrever dessa forma, eu vou escrever a função real f , que, para esse caso em particular, é x vezes y. Aí, isso vezes a pequena variação no comprimento de arco nesse ponto, que nesse caso é o ds. Eu não quero ser muito preciso aqui, ok? Mas nós temos uma forma de reescrever esse ds. A gente pode dizer que ds é igual a raiz quadrada de dx sobre dt, ou seja, a derivada de x em relação a t, elevado ao quadrado, mais a derivada de y em relação a t elevado ao quadrado, e tudo isso multiplicado por dt. Sabendo disso, essa expressão pode ser reescrita como a integral indo de t igual a zero até t igual a π sobre 2 de x vezes y. Mas olha só que legal. Desde o começo, a gente tem como objetivo que tudo isso daqui seja uma função de t, certo? Então, ao invés de escrever x vezes y, vamos substituir pela forma paramétrica. Ou seja, ao invés de x, vamos escrever o cosseno de t, já que x é igual ao cosseno de t nessa curva. Dessa maneira, nós definimos x em termos de t. Aí, isso vezes y, que nós vamos colocar aqui no lugar o seno de t, já que y é igual ao seno de t. Tudo o que eu fiz até agora foi reescrever x vezes y em termos de t. Nada mais do que isso. Agora, a gente pode multiplicar isso aqui com o ds. Porém, a gente pode reescrever o ds como a raiz quadrada da derivada de x em relação a t ao quadrado, mais a derivada de y em relação a t ao quadrado. Aí, isso aqui vezes o dt. Agora, precisamos calcular essas duas derivadas, que pode parecer difícil, mas, na verdade, é bem fácil. Vamos calcular inicialmente a derivada de x em relação a t, e aí depois a derivada de y em relação a t. Qual é a derivada de x em relação a t? Ou seja, qual é a derivada do cosseno de t? É menos o seno de t, certo? E qual é a derivada de y em relação a t? Ou seja, qual é a derivada do seno de t? É o cosseno de t, não é? Então, temos que isso é igual ao cosseno de t. Agora, podemos colocar isso na equação que está na integral. Lembre-se, nós estamos tentando achar a área dessa região, que tem a nossa curva aqui como base, e tem essa função, essa superfície aqui como teto. Vamos voltar aqui, que eu vou reescrever tudo novamente. Sendo assim, teremos que isso é a integral indo de t igual a zero até t igual a π sobre 2 do cosseno de t vezes o seno de t, ou seja, x vezes y, vezes o ds, que é essa expressão aqui. E que agora vamos escrever isso como sendo a raiz quadrada de a derivada de x em relação a t, que é igual a menos o seno de t elevado ao quadrado, mais a derivada de y em relação a t, que é o cosseno de t, e nós vamos elevar isso ao quadrado. Aí tudo isso vezes dt. Bem, isso parece ser uma integral muito difícil, não é? Até que você percebe isso aqui. Quando você tem um número negativo e eleva ao quadrado, temos algo igual a esse número elevado ao quadrado. Eu vou reescrever isso aqui do lado para a gente conseguir visualizar isso melhor. Temos menos o seno de t elevado ao quadrado, mais o cosseno de t elevado ao quadrado. E isso é equivalente ao seno de t elevado ao quadrado, mais o cosseno de t elevado ao quadrado. Não se esqueça, quando elevamos qualquer coisa ao quadrado, sempre teremos o resultado sendo positivo. Então, essas duas coisas aqui são iguais. E olha só que legal, isso aqui é um dos princípios básicos da trigonometria. É a definição básica do círculo trigonométrico, que diz que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Assim, tirando a raiz quadrada de tudo isso aqui, teremos apenas 1. Afinal, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Ou seja, tudo isso aqui é igual a 1. Dessa forma, toda essa integral difícil fica simplificada. E fica igual à integral indo de t igual a zero até t igual a π sobre 2d. Eu vou trocar esses dois de posição só para ficar mais fácil no próximo passo. Então, temos aqui a integral do seno de t vezes o cosseno de t dt. O que eu fiz aqui? Isso aqui é igual a 1. Então, eu tirei isso da brincadeira. E aí, troquei as posições entre o cosseno e o seno. Foi só isso que eu fiz. Isso vai tornar o próximo passo mais fácil. Feito isso, a pergunta a se fazer agora é, qual é a primitiva desse seno vezes o cosseno? Repare que temos aqui uma função ou uma expressão e sua derivada. A derivada do seno é o cosseno de t. Então, podemos fazer uma substituição aqui. Inclusive, podemos fazer isso de cabeça. Mas eu acho legal a gente fazer as anotações aqui para compreender isso muito bem. Se a gente tiver alguma coisa para derivar, podemos chamar essa coisa de u. Por exemplo, podemos dizer que u é igual ao seno de t. Sendo assim, du dt, ou seja, a derivada de u em relação a t, vai ser igual ao cosseno de t. Multiplicando os dois lados da igualdade pela derivada dt, sem ser muito rigoroso aqui, tudo bem? Teremos aqui que du é igual ao cosseno de t dt. Note que aqui eu tenho u, que é o seno de t. E também tenho du, que é o cosseno de t dt. Ok. Sendo assim, podemos fazer essa substituição. Ao fazer isso, a gente precisa redefinir os limites de integração. Assim, vamos colocar novamente a integral aqui. Qual vai ser o limite de integração inferior? Ao invés de t igual a zero, quando t for igual a zero, qual vai ser o nosso u? Seno de zero a zero. Então, isso vai partir de u sendo igual a zero também. Agora, quando t é igual a π sobre 2, teremos o seno de π sobre 2 sendo igual a 1. Então, quando t é igual a π sobre 2, temos que u é igual a 1. Ou seja, vamos de u igual a zero até u igual a 1. Eu refiz os limites em termos de u e ao invés do seno de t, eu vou escrever u. E ao invés do cosseno de t dt, eu vou escrever du. E essa integral em termos de u fica muito fácil de resolver. Isso vai ser igual à primitiva de u, que é 1⁄2 vezes u². A gente acrescenta 1 ao expoente e divide pelo novo expoente, ou seja, por 2. Aí, com isso, temos aqui 1⁄2 vezes u². E nós vamos calcular de zero até 1. Isso, então, vai ser igual a 1⁄2 vezes 1² menos 1⁄2 vezes 0², que é igual a 1⁄2 vezes 1 menos zero, que é igual a 1⁄2. Depois disso tudo, nós chegamos a uma resposta bem simples. A área dessa região aqui é igual à integral de linha que calculamos, ou seja, é igual a 1⁄2. Se a gente estivesse usando o centímetro aqui como unidade de medida, isso aqui seria 1⁄2 centímetro quadrado, beleza? Enfim, tudo isso que fizemos foi uma aplicação da integral de linha. Eu espero que você tenha compreendido tudo certinho, e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!